Hoje, 27 de junho de 2020, nesse momento quero levar a minha homenagem aos seus 66 anos aqui em frente ao início da história dessa cidade, aqui onde funcionou a primeira prefeitura em frente à casa do também saudoso primeiro prefeito da história de Esperantinópolis, Antônio Léo Arraes. Quero parabenizar, deixar nossa homenagem aqui a toda a população de Esperantinópolis, mostrando nosso respeito à história para que ela possa ser vista e ser reconhecida para que posteriormente as nossas gerações também possam seguir e fazer o trabalho de construção da nossa cidade, a cidade da esperança, onde todos acreditam e que fazem ela ser bem melhor.